Sabe quem eu sou, não sabe? Eu não tenho dúvida de que Deus irá perdoá-lo. Mas eu não sou Deus. Nós vamos prosperar aqui. Eu sei que tem sido difícil, mas é o nosso sonho, Hatch. Ter um terreno que fosse só nosso. Essa é uma terra boa. Eu vou se dar de pegar suprimentos. Seja um bom menino e cuide da sua mãe enquanto estiver fora. Um bom dia para a senhora, madame. Igualmente. O seu marido está em casa? Vá para trás do fogão com a sua irmã. Vieram por causa do seu pai. É por isso que eles não têm pressa. Peguem o que quiserem e vão embora! Mas é você que nós queremos! Seu pai vai cair numa armadilha. É a nossa vez de protegê-lo. E ela é uma mulher sensata. A senhora McAllister não foi feita para esse tipo de vida. No fundo, você é a mulher mais forte do mundo. Aqueles assassinos vão experimentar a ira de Deus. Mata ele! Tensão em Montana Tensão em Montana Tensão em Mars